Quando você vai pedir os documentos para o banco, a resolução base para você fazer isso é a resolução de portabilidade de dívida, mas independente, é seu direito ter o documento da sua dívida. Não precisa ter uma resolução para te respaldar nisso. Todo mundo tem direito de ter acesso ao seu documento. Assim como você pode pedir uma segunda via da sua certidão de nascimento para o cartório, você pode pedir a segunda via do seu contrato que você assinou e o extrato de evolução da sua dívida, que é exatamente isso que significa. Documento de evolução de uma dívida. Quando você pegou, que dia você pagou a primeira parcela, o que compõe aquela parcela, o que fazia parte daquela parcela de juros, de várias coisas. Qual é a taxa de juros efetiva? Tem seguro, não tem seguro? Em quantas vezes foi feita? Quantas eu já paguei? Quando é a última parcela? E todas as informações que você encontra nesse documento. E por que precisa dos dois? Quando você consegue reunir toda essa documentação, que é você pegar todos os documentos com Bradesco, todos os documentos com Itaú, todos os documentos com a Caixa, todos os documentos com o Cicrédito. Você tem agora como pegar o contrato do seu financiamento de carro e ler o lugar que está falando assim, garantias. E aí você consegue ler qual que é a garantia. Antes vai estar lá escrito que a garantia é o carro. Aí você consegue pegar o cartão de crédito e você consegue ver o que acontece se eu não pagar. O cartão de crédito normalmente a gente pede as faturas e pede o contrato de adesão. Você pega, por exemplo, o financiamento, o empréstimo pessoal e às vezes você vai descobrir que você nem lembrava, mas o seu cônjuge é fiador. Ou o seu primo é fiador. E aí você começa a entender que existe diferença entre uma dívida e outra. Então, quando você pega os documentos da sua dívida, contrato e documento de evolução da dívida, é quando você começa a criar o que eu chamo do seu dossiê financeiro. Quando você começa a criar o seu caso, você vai começar a montar o seu caso. Imagina que é a cena de um crime. A primeira coisa que um perito vai fazer é pegar lá o boletim de ocorrência, quem são os envolvidos, que carro que era, qual é a placa do carro, é a mesma coisa. Você vai começar a levantar documentos para você não ser mais aquela pessoa que senta na frente do gerente, o gerente fala assim, ah, mas que dívida que é? E você fala, ah, um empréstimo aí que eu fiz. E você não sabe se é um consignado ou se é um crédito pessoal. Então, assim, eu brinco muito com os meus alunos, né? Quando eu entro em mentoria com eles, eu sempre, eles me mandam uma pergunta. Aí eu já abro o áudio e falo assim, pessoal ou consignado? Ele já tem que ter a resposta na agulha para mim, porque ele sabe que a primeira coisa que eu ensino para eles é a diferença de cada tipo de dívida e que eles não vão mais tratar dívida da mesma forma. Então, você entendendo isso, pegando esses contratos, você vai separar suas dívidas em quatro grupos. Eu sempre trago esses quatro grupos. E como que eu falo para vocês fazerem? Faz uma cruz assim, faz uma cruz, e aí você vai ter quatro espaços assim, quatro quadrados para você colocar. Você vai ter dívidas que são bancárias e dívidas que não são bancárias. Uma dívida com a agiota, por exemplo, às vezes nem tem contrato. Uma dívida com uma loja de roupa, muito menos vai ter contrato. É um boleto. É um boleto de cobrança, uma nota fiscal. Independente de não, se não for contrato, existe um documento. Às vezes é o carnê. O carnê de um carro, não. O carnê de um carro tem contrato. Você assinou um contrato. Agora, um carnê de loja é um carnê de loja. O combinado que você fez lá com a sua irmã, que você pegou mil reais emprestado com ela, é o combinado que você fez com a sua irmã, que você pegou mil reais com ela. Então, quais são esses quatro grupos? Vamos lá. Peguei os documentos, comecei a levantar as minhas dívidas. Quais são esses quatro grupos? Eu começo sempre pelas dívidas não bancárias, que são dívidas com parentes, dívidas com amigos, dívidas com agiotas. Então, dívidas não bancárias, dívidas com pessoas. O que acontece se eu não pagar um agiota? O que acontece se eu não pagar um parente? O que acontece se eu não pagar um amigo? Eu falo que a consequência desse grupo de dívidas é o constrangimento e a cobrança, a autocobrança emocional que você vai ter. Então, tem o constrangimento de dever a outra pessoa e tem a questão da pressão emocional. O agiota não cobra uma dívida, ai, querida, tudo bom? Passa aí para eu tomar um café para eu te cobrar, né? Não é assim que o agiota cobra. E aquele constrangimento de tipo assim, putz, o fulano me mandou uma mensagem, não vou nem abrir que ele deve estar me cobrando, né? Então, esse primeiro grupo de dívidas, a gente coloca essas dívidas nesse quadrado. Dade, como é que eu vou colocar? Escreve, agiota tal, tantos mil, tantos por mês. Começa a escrever. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos, né? Eles têm um levantamento de dívidas que eles usam, mas se você está começando agora com esse desenho, escreve, faz uma listinha em cada quadradinho, pega um papel em branco, faz essas quatro divisões. Então, vão ficar essas dívidas com pessoas e agiotas aqui. Depois disso, a gente vai para o segundo quadrado aqui, para o segundo quadrado que são as dívidas com garantia. Como é que eu vou saber a garantia? As dívidas mais comuns com garantia são os consignados, financiamento de casa, financiamento de carro, CDC salário e cartão consignado. São as mais comuns, tá? Essas cinco. Então, assim, o cartão consignado tem consignação na margem lá no lerite, o CDC salário, existe lá a regrinha que o banco pode descontar a conta salário, salário. E aí, quando você separou esse primeiro grupo, você separou as dívidas com garantia. Por isso que eu sempre falo aqui, vai colocando o nome. Banco tal, dívida tal, peguei tanto, a parcela é tanto, e você vai colocando, né? E por isso que eu digo que, num primeiro momento, é um levantamento bem artesanal. Não precisa fazer planilha, porque senão você vai desistir na primeira linha já, né? Aí a gente vai para o terceiro grupo. O terceiro grupo, eu chamo das dívidas com consequência severa. O que acontece se você não pagar um IPTU, né? Um IPTU vai para a dívida ativa, né? Você pode perder seu CPF, por exemplo. Um IPVA, apreende o carro. A escola, um constrangimento. A luz, você perde ali a luz, mas pode cortar a luz. O gás, você fica sem o gás. E aí você vai começando a colocar essas dívidas que você sabe que tem uma consequência que vai tirar a segurança da sua família, que vai te deixar desprotegido. Por exemplo, não pagar o seguro do carro. O carro vai ficar sem seguro. E assim, você vai colocando essas dívidas aqui. Dage, eu coloco as contas do mês aqui? Não, nós estamos falando de dívida. Coisas que estão em atraso. Orçamento é papo para outro dia, né? Coisa que você paga todo mês. Eu coloco aqui as dívidas que estão em atraso. E quando você coloca essas dívidas aqui, o condomínio entra aqui também. O plano de saúde entra aqui também. A pergunta sempre é, o que acontece se eu não pagar? Para você se orientar, é a melhor pergunta para você fazer. Colocou esse terceiro grupo aqui? Aí a gente vai para o quarto grupo. E aí a gente chega nas dívidas que mais incomodam vocês. Dage, por que você deixa as dívidas que mais incomodam a gente por último? Por conta do nível de gravidade. Então assim, aqui no quarto grupo, ficam as dívidas totalmente sem garantia. Aqui vai entrar parcelamento de loja. Aqui vai entrar empréstimo com financeira. Aqui vai entrar empréstimo pessoal sem garantia. Cheque especial. Cartão de crédito. E todas as coisas... Empréstimo em cartão da Renner, cartão da Rachuelo, cartão da Marisa. São as dívidas sem garantia. E quando você fala, o que é uma dívida sem garantia? A dívida que é a única garantia é o seu nome. E a única consequência que você tem num primeiro momento é o seu nome ir para o Serasa. Porque se você não paga o condomínio, o condomínio te processa. Se você não paga o CDC salário, o banco desconta direto do teu salário. Você não tem nem como fugir. Se você não paga o agiota, ele bate lá na tua porta para te cobrar. E não é com um sorriso no rosto. Então, por consequência, você separa esses quatro tipos de dívida e a coisa começa a clarear na tua cabeça. Porque você fala, opa, agora eu entendi por que dívida não é tudo igual. Porque se você chegar para o Santander e usar a mesma fala, se você chegar e falar a mesma coisa para a Caixa, para negociar a sua casa, para negociar o cartão de crédito, não vai funcionar. Porque são dívidas totalmente diferentes. E duas dívidas que não têm nada a ver uma da outra. Dívida de casa e dívida de cartão de crédito. Atrasa o cartão de crédito da Caixa para você ver. Atrasa a casa na Caixa para você ver o que acontece. As consequências são totalmente diferentes. Então, essa é a premissa. Você vai separar suas dívidas por esses quatro grupos de dívidas e assim você vai começar a entender que você vai separar suas dívidas por nível de gravidade e depois por nível de custo, taxa de juro. Qual tem um juro mais caro?